Aldalice Aldalice, Aldalice Quero ser seu namorado A lua cheia de amor, a beleza da flor é você Aldalice, sua doçura de mel, meu pedaço de céu É a minha loucura, não posso mais esperar Eu não vou suportar tanta solidão Aldalice, meu bem, como você não tem Vem correndo me amar Aldalice, meu bem, como você não tem Vem correndo me amar Aldalice, Aldalice Sou o seu apaixonado Aldalice, Aldalice Quero ser seu namorado Aldalice, Aldalice Sou o seu apaixonado Aldalice, Aldalice Quero ser seu namorado A lua cheia de amor, a beleza da flor é você Aldalice Sua doçura de mel, meu pedaço de céu É a minha loucura, não posso mais esperar Eu não vou suportar tanta solidão Aldalice, meu bem, como você não tem Vem correndo me amar Aldalice, Aldalice Aldalice, Aldalice Aldalice, Aldalice Aldalice, Aldalice 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 Obrigado.